O caminho percorrido pelo café produzido nos estados de Minas Gerais e São Paulo até o Porto de Santos durante os séculos 19 e 20 foi declarado um monumento nacional. A rota do café passa por sete cidades do centro-oeste de Minas, Tapiraí, Bambuí, Iguatama, Arcos, Formiga, São Francisco de Paula e Oliveira. Bem, a lei que determinou a homenagem foi publicada no Diário Oficial da União após a aprovação do presidente Lula. Com isso, a rota se tornou o 14º Monumento Nacional do país. Em Minas Gerais, Ouro Preto e Mariana já estavam na lista. Segundo a nova lei, o caminho percorrido por estradas federais e estaduais entre 50 municípios mineiros, passando pela capital de São Paulo por meio da BR-381, até o Porto de Santos pela SP-150, constitui a rota por onde tradicionalmente o carregamento do café passava para ser escoado e comercializado. Bem, o café, apesar de ter chegado pelo norte do país, pela guiana francesa, de onde vieram as primeiras mudas plantadas no estado do Pará, ele se adaptou e consolidou aqui no sudeste do país. De Minas e São Paulo, o café brasileiro ganhou o mundo. Somente em 2022, de acordo com a ABIC, Associação Brasileira da Indústria de Café, o Brasil exportou mais de 39 milhões de sacas do grão.